Música Começa amanhã o Campeonato Mineiro 2021. Na primeira rodada já tem o Cruzeiro jogando contra o Uberlândia. É neste sábado às quatro e meia da tarde no Parque do Sabiá. Já o América vai estrear no Mineiro diante do Boa Esporte no Independência. Também amanhã às sete da noite. A partida de estreia do Atlético será contra a URT no domingo no Mineirão. Será às 18h15. Pela segunda rodada o confronto entre Atlético e América será em São João del Rey na quarta dia 3 às três da tarde. A partida entre Cruzeiro e Caldense pela segunda rodada foi confirmada para quarta-feira dia 13 de março às nove e meia da noite no Mineirão. Já o duelo entre Tombense e Atlético pela segunda rodada será no estádio Antônio Guimarães de Almeida em Tombos na quinta-feira dia 4 às nove da noite. Muitos jogos então para você acompanhar já a partir de amanhã do Campeonato Mineiro edição 2021. Voltamos a qualquer momento com outros destaques aqui na programação da TV Gerais. Tchau.